Começamos a dar um basta em todo esse esquema de corrupção do PT. A vitória, ela foi grande na comissão. Aprovamos o relatório do deputado Jovair Arantes, graças a homens e mulheres de bem que estão atendendo o que quer o povo brasileiro. Agora vamos iniciar uma segunda etapa, que é a etapa definitiva da nossa grande vitória no próximo domingo, dia 17. É hora de darmos as mãos, nos unirmos em defesa do Brasil e acabar com tudo de errado que o PT trouxe para o nosso país. Aumento de inflação, aumento da corrupção, aumento do desemprego e aumento da recessão. É a hora de virar a página. E eu tenho certeza que a partir de agora, cada um deputado que tiver o compromisso de dizer sim ao impeachment vai escrever uma das mais belas páginas da sua história. Porque esse é um momento histórico que nós estamos vivendo. E nesse momento histórico é necessário compromisso com o Brasil. E compromisso com o Brasil é votar no próximo domingo, votar sim, aprovar o impeachment como nós aprovamos hoje na comissão especial. Viva o Brasil, viva o impeachment e vamos à vitória, se Deus quiser.